Like, subscribe aos nobres aí, simbora, mano Mulher, que era esse aqui um dos rap que eu tava guardando pra caralho, tá ligado? Falei no rap de cima ali que eu tava esperando um E eram dois, tá ligado? Era esse aqui e o do Nova Troop, mano, tava esperando pra caralho Mas enfim, bora ver o rap de mim aqui do Beyond Bird Today Mano, tudo que eu sei dele é pelo que eu ouvi do rap anterior E pelo que me falaram, eu sei o planozinho dele, tá ligado? Que ele era pra ser o substituto, vem antes do Kira, tá ligado? Que aí ele, tá ligado? Vai tentar ser um assassino que o L não consegue pegar Que ele mata as três pessoas aí e era pra ele ser a última Daí a Naomi lá prende ele e aí o Kira mata ele Eu só sei isso, tá ligado? Que deve ser tudo aqui, tá ligado? Whatever Eu não sei se ele é canon Não sei onde ele foi mencionado E foda-se, tá ligado? Na minha mente ele é canon, tomara que seja Vamos ver uma musiquinha, tá ligado? Bora ver o que o Nrap lançou, mano Eu venci Moleque cara lançou um rap de um... Tá bom, né, mano? O cara tirou conteúdo Bora ver, mano, bora ver Pode ser pita Como tem estreia, não vai ter legenda, né? Acho que não Né, que tem? Caralho! Pode querer ligar um pinho a ele Tem várias letras, mano, que isso? Então eu deveria deixar a solução Fascinação ou inveja Se for uso de tudo, eu ficarei sempre segundo Então pera, 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 pera Caralho, mano Melhor do que esse gene, então vou prova que esse cara também é É, é, é Sem o meu oposto Eu vou arrastar o seu nome pra merda Maluco? Então pode derrubar os olhos também Deixei o olho cair, é foda Eu quero saber quantas mais letras tem nessa porra A, B, L Brutal Meu amigo! Potente, potente Então ele mandará outro para investigar Como é que o nome dele é? Naomi? Tacado? Naomi, não Você é pior de um choco Uma peça que nós dois famosos Meu nome é Rio Riosaki Você não me conhece, detetive particular Eu vim investigar O assassino pelo machucas ao matar Parece se importar pra mensagem enviar O que é que o nome e o sobrenome Da primeira vítima começa com o que? O que é que o nome e o sobrenome Da segunda vítima começa com o que? Que, 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 que Que? Não pensou que era beijo não, mano? Pode ir Caralho! Um milhão de quem, mano É o que, irmão? Calma aí, velho É o que, irmão? Calma aí, velho É o que, irmão? Calma aí, velho Calma aí, velho Ah, entendi Pra ele se matar E aí? Gênio, gênio, gênio Meu amigo Meu amigo Tá, então basicamente ele matou as três pessoinhas, tá ligado? Daí ele fez... Eu e o Ellie pensam Não, não, calma aí, mano É ele, tá ligado? Não, só pode ser ele E aí ele se mata e o Ellie E agora, amigão? E agora? Acabou E como é que ele fez a aula? Ele nunca vai se recuperar Olha Meu amigo O que tá fazendo aqui? Naomi Gold Nem fudendo Caralho Caralho Ô, na moral Calma aí Tem pós-crédito aqui? Não tem não Não tem não Cara, juro pra você Essa aqui foi uma das melhores músicas que eu ouvi nesses últimos tempos É a hora que eu tô viciado nessa daqui do Plano Perfeito, tá? Muito viciado Eu dou um 12 pra essa daqui Foi impecável Impecável, filho Que bagulho bom Ô, uma dúvida Ele não usou o Death Note aqui não, né? Acho que não Aqui não teve nenhum envolvimento com o Death Note Foi só literal whatever Enfim, foda-se Ô, Mucho Pika, filho Mucho Pika Uma das melhores músicas do Unirap Digo, sem peso na consciência Quem é Riguruma? Frente a essa belezura aqui na minha frente, mano Nossa Senhora Não, essa aqui tá clima Essa tá muito clima, mano Puta que pariu, mano Eu roubi single demais Meu povo Se gostou da maravilhidade, mano Deixa o like, se inscreve E até a próxima, mano Puta que pariu Essa tá muito boa, mano Meu Deus Tchau Tchau Tchau